Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música TAPES receberá entre os dias 11 e 14 de janeiro a Unidade Móvel de Cultura e Lazer do Sesc do Rio Grande do Sul a Recrearte. Brinquedos infláveis, apresentações culturais, shows e jogos fazem parte da programação que serão oferecidos gratuitamente aos tapenses. A carreta ficará estacionada no centro de TAPES. A programação será o seguinte. Na quarta e quinta-feira, 10 e 11 de janeiro, serão realizadas atividades de recriação. Também na quinta-feira, a partir das 19h30, show com o Lucas Campos. Na sexta-feira, 12 de janeiro, também das 14h às 17h, 19h às 21h, atividades de recriação. Às 19h, show com o Celso Garcia e às 20h, show com o Marcelo Dutier. No sábado, 13 de janeiro, às 19h30, show com o Zbem Pachola. E às 20h, show com o Marcos Figolo e Grupo Quinto Manancial. No domingo, 14 de janeiro, a partir das 15h, show com o Vinícius Pinto e Grupo Estouro de Tropa. E às 18h, show com o Paquito e Joia. Música Música Música